Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita, uma dica Uma utilidade pública Fubá do Céu É uma misturinha de limpeza que vai deixar qualquer banheiro limpíssimo Que a mulher falou Faz banheiro de rodoviária virar banheiro de boutique Diz que não tem banheiro que não limpe Fubá E é uma receita feita em duas etapas Calma aí que eu já vou contar pra vocês Fubá Se você tá com seu banheiro que tá mais fedido, que tá boa de chiqueiro Tá mais encardido que carcanhar de andante Tá numa situação que atrás do vaso dá pra plantar couve Meu Deus, mas que banheiro que é esse? Você precisa se inscrever, Fubá do Céu Porque eu tô aqui trazendo uma dica pra salvar o seu banheiro Vai ficar numa situação que você pode jantar no chão do seu banheiro Que você não pega meningite Então se inscreva, Fubá do Céu Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Pro YouTube perceber também que o seu banheiro é encardido, querido Que daí ele vai tuchar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos limpar aquela imundice Bom, a primeira etapa, Fubá A moia falou que é pra você pegar um vidrinho assim E nós vamos colocar aqui primeiro Um copo de água Esses copos de bar mesmo que seu marido usa pra beber cachaça Daquele que quando você percebe de repente seu marido tá acordando Tá com o copo na mão ainda Que ele veio do bar e não percebeu que não tinha largado o copo Então vamos colocar esse copo aqui Um copo de água E nós vamos completar, Fubá, com mais um copo de que boa Que é aquelas águas sanitárias, né? Tem gente que não pode com o cheiro da água sanitária Mas essa receita da moia é com essa daqui, Fubá Não tem o que fazer Melhor o cheiro da água sanitária do que o cheiro fedido do seu banheiro, né? E tá numa situação que se o gato pular a janela, cair dentro do banheiro E começa a tossir, trebuchar, morre o gato lá Morre preto e roxo no chão Coitado do gato Ele chega no céu e fala Graças a Deus morri Meu nariz já tava em carne viva lá na terra Então você vai colocar aqui também a sua que boa Vamos mexer, Fubá Mexer bem pra misturar aqui Que é só pra dar uma diluída, né? Pra ajudar a render E você vai colocar esse aqui, Fubá Num borrifador Como que eu não tenho borrifador aqui em casa Mas eu comprei esse negócio da Wish aqui Que quem não viu o vídeo pode dar uma olhada lá depois Que enfim eu achei uma utilidade pra ele Eu vou usar ele como esguichador lá no banheiro Porque agora, Fubá, é uma parte muito importante Que nós vamos desentuxicar o seu banheiro Antes de fazer a limpeza Nós vamos matar tudo quando é germe, berne, bactéria Que tiver sambando no seu banheiro Que o meu tá numa situação Que tem bactéria fazendo rodinha de samba em volta do vaso Já tem bactéria lá sendo chamada de Bete Carvalho do Rejunte A rainha do mofo preto Ela inicia o show dela cantando aquelas músicas de antigamente Lembra do comercial da Duxas Corona? Duxas Corona, um banho de alegria Cê lembra, Fubá do céu? Quem lembra do comercial da Duxas Corona? Ai, tu se me veio Quem lembra desse comercial tá no grupo de risco Então vamos lá passar, Fubá Ó, e cê vai borrifando então, Fubá Nas partes que cê acha que tá mais afetado Eu tô mostrando essas daqui Mas no caso meu, é vaso Borrife tudo, ó Aqui no ralo que é acostumado as bactérias a fazer a festa Canto, então nem se fale Borrife tudo, Fubá Essa parte é muito importante demais Faça de conta que cê tá passando veneno na boca da sua vizinha Que fala mais do céu Nossa senhora, o cheiro é forte, gente do céu Mas diz que essa parte é importantíssima É agora que cê vai garantir a limpeza do seu vaso Aqui também, ó Que tá parecendo uma maternidade de germe Aqui atrás, que tá com mais bactéria que ferida de cachorro Aqui na aba do vaso também é muito importante Que se sentar aqui, chega a cair o couro da bunda Pronto, já tá desentuxicado Toma cuidado pra cê não desmaiar com o cheiro lá Cair em cima da kiboa Depois cê ser encontrada morta Toda desbotada por debaixo aqui, ó Daí em vez de cair preto e dura, vai cair Branca e dura, querida A hora que cê chegar no céu, o São Pedro vai bater o zóio na ficha Vai olhar pro cê e falar Viu, cê não é prima do Michael Jackson? Cê também ficou branca? Cê só escuta um grito lá do outro lado do céu, né? Ai! Ai, vamos parar de falar besteira, fumbá? Vamos fazer a nossa segunda etapa agora da nossa limpeza Cê vai pegar um balde aí na sua casa, fumbá E cê vai colocar aqui Primeiro de tudo Dá pra cê ver o balde aqui? Deixa eu puxar mesmo Aqui dá pra ver se pretinho aqui é o balde Cês vão colocar cinco colheres do detergente Tome cuidado pra não escorregar lá no detergente Bater a boca no vaso Perder os quatro dentes da frente E ficar gritando fofo dentro do banheiro Imagine Focorro, focorro! Seu marido vai ver o que que tá acontecendo lá Cê tá com a janela aberta Só o gomo da goiaba mostrando Quantos colheres eu coloquei? Ai, caiu uma um pouco lá, meu Deus Três, é, cinco que eu falei pra vocês? Deixa eu ver aqui a receita Cês tinham uma conversação falando de dentes dos outros? Aqui não é dentista não, querida Quatro, cinco A mulher falou que pode ser qualquer cor de detergente O importante é que seja detergente Vamos colocar também, fubá Um copo de vinagre de álcool Porque se cê tiver numa situação Que atrás do seu vaso já tá brotando couve De tão chusque que tá Cê já pode tá usando o vinagre pra temperar a couve, né, querida? Cê lava o banheiro, coi a couve Já vem temperado, cê já usa na janta Seu marido sentir um cheiro diferente na couve Reclamar, cê fala pra ele assim Pois se cê conseguisse urinar dentro do vaso Cê não tinha urinado na couve Beijo, Beto Então vou colocar aqui também, fubá Um copo de vinagre de álcool A sorte que tinha de casa Geralmente essas receitas de banheiro sujo A única coisa que eu tenho na minha casa é o banheiro sujo, né? Mas graças a Deus hoje tem os ingredientes Vamos colocar também, fubá Meio tubinho de água oxigenada volume 40 Que se tiver alguma bactéria cabeluda no seu banheiro Cê já descolora o cabelo desde Já vira uma bactéria loira A bactéria da Xuxa, querida A ipinja da Val Marquiori As bactérias vai ser a nova loira do Chan Imagine se no mata, de repente, cê vê as bactéria Tudo fazendo uma filhinha, assim, dançando Uma camada na cintura da outra Fazendo a Cheblonde Lembra daquele grupo, a Cheblonde? Chega, chegando, sambando, sambando Boni, 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 sem parar Como que é o nome do grupo que a Eliana participou, gente? O Banana Split, cê lembra? Quem dançou a música do Banana Split e perigoso não tem nem escadeira mais E agora, fubá, pra completar o cargueiro aqui Cês tão uma falação, o banheiro tá lá e não vai sair banheiro limpo hoje Cês vão colocar dois litros de água quente Olha, essa água aqui tá fervendo, fubá do céu Tá mais quente que a piscina do satanás Então eu vou pôr aqui, devagar, pro gosto, cair na sua perna Tipo lá, não sei, cê sai correndo e gritando que nem uma caipora pro meio da casa Isso aqui, se não matar a bactéria Pelo menos ela já pensa que elas tão numa sauna Ela já pode tá espremer num cravinho Limpando a pele, hidratando o cabelo Vai ser o espada bactéria Então vamos mexer agora aqui, fubá Eu vou mexer com a cunha da visita Se você vier aqui em casa pedir um prato e comida Comer qualquer coisa que seja É com essa cunha que cê vai comer, viu? Abra a boca, é royal Então vamos mexer aqui, fubá Misturar bem o ingrediente Cuidado pra não cafungar aqui, pra você não desmaiar pra trás Mexa bem mexido, fubá Eu com esse cabelo, parece uma bruxa mexendo feitiço, né? Só falta jogar a perna de aranha aqui Vou jogar também o nome da pessoa que não tá inscrita no canal ainda Quem não deu like, vai tudo pra cá Quero ver o nome do 6 perereca no feitiço aqui Cês vão ver só Se você que não se inscreveu, eu senti um arrepio do lado esquerdo agora, querida Aguarde, que daqui duas horas será pior Pronto, fubá Agora tá feita a nossa misturança E é com esse daqui que nós vamos limpar o vaso agora Agora cê vai dar uma esfregada Um talento naquele banheiro Nem que cê passe 3 dias e 3 noites a fio esfregando O importante é o banheiro tá limpo Vamos lá agora tentar Bom, vamos começar pelas paredes primeiro A água tá bem quente A sorte que esse negócio meu aqui tem uma alcinha E vamos limpar Pra nós ver se funciona mesmo Quero deixar meu banheiro piscando, querida Meu Deus, vai escorreguei e cair com a perna aberta aqui Imagina o jeito do céu Me rasga pro meio e fazer uma operação de sexo uma hora dessa aqui, creio Deus vai Um vaso também que é só Deus pra ter piedade A pia que tá parecendo um canteiro de plantar alface E dá uma limpada no chão agora Porque tá numa situação que se cair no meu banheiro, fubá Se cê não morrer com a queda, cê morrer com a doença que dá na sua pele 17 tipos de meningite, só aqui ó Do lado da anca que cê bateu Então vamos limpar Ai, agora é só repassar, fubá Repassar com caninho de chuveiro mesmo que é muito mais fácil, né? Pobre se vira Gente, eu vou ser bem sincero com cês Eu não achei grandes coisas essa receita não Olha, eu acho que não limpa tão bem limpado assim O banheiro fica branquinho, lógico Mas não é diferente de uma limpeza qualquer que cê passe com o seu sabão que cê tem na sua casa aí não Eu achei que ia limpar o rejunte e que ia ficar branquinho, tinino, por causa da primeira etapa Bom, o rejunte tá preto do mesmo jeito E outra coisa, fubá, não fez espuma Pra mim limpeza que não fez a tarda espuma não adianta Eu gosto de ver um negócio escumando Que nem boca do cachorro louco Então, fubá, limpar, limpa Mas não limpa melhor que qualquer sabão que cê passa no seu banheiro, na sua casa Então eu não recomendo essa limpeza Sem falar que eu caio morrinho tuchicado com cheiro da kibou Na primeira etapa, né? Quai que eu não passo pra segunda etapa Quai que a minha segunda etapa foi no céu E eu tenho que dar graça a Deus se fosse no céu, né, querida? Se não fosse num lugar mais quente Prenda os pais Gente, esse é o vídeo de hoje, então Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist, boba Tá cheio de vídeo pra vocês Dê uma fuçada como quem não quer nada Que cê há de achar um vídeo que cê gosta Aqui do lado tem dois vídeos pra cê assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui Olha, cê pode tá com o seu banheiro encandido Parecendo um banheiro de rodoviário de ponto de ônibus Da última cidade que o ônibus chega Se não tiver dando pra fazer ali, querida Cê vai atrás da casa e faça no mato Beijo, beijo Tchau, fubá Até o próximo vídeo